A paz do Senhor Jesus, queridos, em um minuto Deus tem uma bênção para o teu coração e ó, ele manda te dizer que a vitória que ele vai colocar na palma das tuas mãos é muito maior do que essa dor que você tem sofrido, do que essa provação que você tem enfrentado, vai valer a pena, vai valer a pena querido, esse seu esforço para se manter firme na fé e você está prestes a experimentar uma época de crescimento, de colheita e de vitórias na sua vida. Então se você crer, toma posse, recebe essa palavra e já declara aí nos comentários, eu recebo essa palavra, é para mim essa palavra, agora é com você, se mantenha firme na fé, continua confiando em Deus e ó, pode começar a comemorar porque tem milagre chegando para você, tem vitória chegando para você, aquela bênção que você pediu em oração está chegando para você, porque Deus é fiel, ele não falha e ele se importa com você, recebe confiança.